O presidente anguano, João Lourenço, está na capital francesa, Paris, naquela que é sua primeira visita oficial a um país europeu. Na agenda de trabalho está marcada uma visita a Toulouse, um encontro com o presidente Emmanuel Macron, mas nesta segunda-feira, 20 de maio, Lourenço visitou a sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Na Unesco, João Lourenço foi recebido pela diretora-geral, Audrey Azulay, visitou uma exposição sobre os feitos da organização em Angola. Em 2017, a Unesco reconheceu o Centro Histórico de Mbanzakon como Património Mundial da Humanidade. Agora, a organização aceita três novas candidaturas de Angola, a cidade de Cuito Carnaval, o corredor do rio Kwanza e as gravuras de Tchitundo Ulu. João Lourenço aproveitou a ocasião para oferecer a Audrey Azulay, uma estatueta do pensador, um dos principais símbolos da cultura angolana. Audrey Azulay sublinhou que a escolha da Unesco como primeira etapa da visita bilateral é um sinal visível da importância que o presidente angolano dá a esta instituição. A diretora-geral disse também que a Unesco pode trabalhar com Angola ao nível de formações científicas e ao nível cultural. Aqui é o símbolo da nossa cultura, o símbolo da nossa cultura, o que chamamos de pensador, o que chamamos de pensador, o que chamamos de pensador, o que chamamos de pensador. Temos que pensar e fazer. Temos que pensar e fazer. Temos que pensar normal. Temos que pensar e fazer. Temos que pensar normal. Mas já é muito bom. Mas já é muito bom. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.